Santa Catarina vai ganhar com Ideli. O Brasil vive hoje um momento novo e único de sua história. Ideli é a pessoa certa para liderar esse processo em Santa Catarina. Por isso, peço, para governar Santa Catarina, vote Ideli. Em 2003, nós ficamos em Florianópolis três dias sem luz e foi um caos. Em 2008, a falta de energia, o risco de apagão, colocou todo mundo em polvorosa em Joinville e fomos pedir socorro em Brasília para a construção da subestação para garantir a energia elétrica. Vocês podem imaginar o que é viver sem luz? O seu Antônio e a dona Carolina, agricultores lá de Chaxim, sabem muito bem o que é isso. Viveram quase toda a vida sem luz. E a história deles é muito emocionante. Eu tenho 65 anos e que tenho luz é só dois anos. Antes sempre sem luz. Cada noite era um perigo. O gliciareto de querosene e a óleo não virava só fumaceiro dentro de casa. Intoxicamos pulmão, cérebro, nariz ficando trancado de carvão. E agora com a luz é outra vida, né? E foi por isso que eu ajudei o presidente Lula e a Dilma a criar o programa Luz para Todos, que instala de graça a energia. E não como era antigamente, onde era cobrado um preço altíssimo, 16 mil reais. Com o programa Luz para Todos, veja como a vida do seu Antônio e da dona Carolina melhorou muito. Quantas coisas boas eles descobriram. A gente tinha que matar um porco, tinha que cozinhar toda a carne, e daí não dava. Mas agora em vez é diferente. Guarda na geladeira, pronto. A gente tinha alguns remédios que precisavam da geladeira, a gente tem, agora guarda. Faz bem até para a saúde, Luz. Mas esses dias que faltou a luz, eu disse, meu Deus, esses anos nós passávamos com as velhinhas, e agora parece que a gente está cego. A TV é bom também. A gente assiste notícia, assiste missa. Com a TV, né, aparece tudo o que acontece no mundo, e é uma escola. É mais fácil tudo também, mais claro dentro de casa e tudo. Agora com a luz elétrica é tudo, é outra coisa, é outra vida. Tem um chuveiro. Se quer botar morna, morna. Se quer botar quente, bota quente. E em vez antes tinha que fazer fogo no fogão e esquentar água ainda. Agora é melhor. Eu tenho uma netinha, ela veio aqui, pena que eu vim morar aqui, ela tem quatro aninhos agora. Ela dizia, não, não, lá no nono e na nona não vou mais, porque lá é tudo escuro, escuro. Eu estava a vontade dela. Agora ela veio, ela fica a fazer. Agora sim dá para vir aqui no nono, que agora tem luz. Precisaria que sempre ganhasse outro Lula. Mas sempre assim, só agora. Os pobres iriam bem e salvariam o Brasil. Esta história nos inspira, nos dá força, nos anima a continuar mudando a vida das pessoas. Porque como governadora, quero fazer ainda mais e melhor por cada um dos catarinenses. Palavra de Delis Salvat. Palavra de Delis Salvat.